Em Caxias, muita neblina para Juventude e Pelotas. Não dá pra enxergar quase nada. E foi assim que o Juventude abriu o placar com o Fábio. 1 a 0. Pelotas no ataque e a bola sobra para Alexandre. Este é matador, ele solta a bomba e empata a partida. Final Juventude 1, Pelotas...